O governo tem que cuidar e não proteger para que o governo seja usado em uma missa de voto em uma lei. Não tem que ir para que o patrimônio seja para o Estado da Igreja do Timor-Leste. O diretor executivo Fonctil, Valentim da Costa Pinto, para o jornalista da televisão Timor-Post que ele se reuniu em uma escola de quinta-feira no ano. A gente foi preso em Rua Fulano de Setembro. O governo tem que continuar a proteger o que o governo está sendo usado em uma escola de sida, e não se considera sagrado, mas se não tem que ir para que o mercado seja um turismo. O governo tem que proteger o que o governo está sendo usado em uma szana de investimentos, que construíram, fazem taxa de tudo, então não é obrigação para o governo, tem que cuidar, não é fato de não durar o tempo na rua. tem que ter cuidado, não estão matando pela estraga e tem que continuar a proteger o fato dela e nem o fato de não ver que é sagrado. O fato de não ver que ela permite e não melar o adoração de uma ruma, o fato de ela tem que sair em seu fato sagrado, a Saraibe e a Siraíria, temor. Então, você tem que ter cuidado, não está matando o fato, porque tem que durar o tempo na rua. O fato de não ter que ser protegido, para ter que considerasse seu patrimônio. vai ter um estado de Nova Igreja e Timor.